Como posso contribuir para combater a corrupção no Brasil? Certamente, essa é uma pergunta feita por muitos cidadãos. Esses estudantes sabem que temos a responsabilidade sobre o presente e o futuro do país. Para a diminuição da corrupção, a gente pode pesquisar melhor sobre nossos governantes, nossos candidatos, para nessa eleição de 2018 a gente poder buscar uma melhor forma de governo. Se a gente mudar essas atitudes, a gente consegue sim ter um Brasil com menos corrupção. Estimular a ética e a honestidade para formar cidadãos conscientes de direitos e deveres, além de despertar nos estudantes o interesse por assuntos como participação social, respeito à diversidade, democracia e a responsabilidade cidadã. Com esse objetivo, há mais de uma década, o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União realiza um concurso de desenhos e redação para estudantes de escolas públicas e privadas de todo o Brasil. O grande ganho é realmente a discussão sobre isso. Então a gente precisa discutir, a gente precisa sair dessa situação de indignação passiva, discutir sobre os temas que ajudam a sociedade, ajudam a gente a ter uma sociedade melhor, mais ética. Os vencedores fazem parte de uma exposição itinerante que agora está na Biblioteca Nacional de Brasília. A mostra reúne 24 trabalhos vencedores desde a primeira edição do concurso em 2007. Essa estudante ganhou no ano passado com uma redação Todo Dia é Dia de Cidadania e dá uma aula sobre como praticar a cidadania e a honestidade. Pensa mais no meio ambiente e nas pessoas, não só em mim, mas em todos. E na escola, trazer uma escola para ser melhor para os outros alunos que ficaram lá. A diretora da escola da Júlia diz que a lição sobre honestidade já se espalhou entre os alunos e chega até os pais. Até a questão do sinal vermelho, quando o pai passa. Ele fala assim, não pode, está errado, você pode causar um acidente para alguém. Então, o pai, olha, está vendo ali aquela senhora furou a fila, ela não pode. Então são essas questões que ele coloca para o pai e são de dia a dia deles, né? Eles não têm ainda a ideia de que alguém é mais corrupto ou menos corrupto. Então é isso que a gente consegue trabalhar. São as ações do dia a dia deles indicando o que é errado, o que é certo e que eles vão levando. Em Brasília, a exposição já percorreu shoppings e eventos na área de educação. Desde a primeira edição, a iniciativa já mobilizou quase 2 milhões e meio de estudantes, 86 mil professores em 14 mil escolas de todos os estados do país. E com o tema Ser Honesto é Legal, a nova edição do concurso da CGU já está com as inscrições abertas. As inscrições são feitas no site do Portazinho da CGU e qualquer escola pública ou privada pode participar, qualquer aluno da educação básica, inclusive a categoria de educação de jovens e adultos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti